Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje trago pra vocês o vídeo da coleção dos meus perfumes e colônias, tá? Não tenho muitos, mas todos que eu tenho aqui eu uso e gosto bastante, alguns mais, outros menos, e tem pra todos os gostos. Tenho um perfume que é o mais caro, tenho perfumes importados, alguns, tenho perfumes mais populares, perfumes baratinhos, colônias baratinhas, né? E que são muito boas, tá? Então trago esse vídeo hoje pra vocês, espero que vocês gostem, tá bom? Então o primeiro, como não poderia deixar de ter na minha coleção, porque eu amo esse perfume, gente, não me arrependo nem um pouco de ter comprado, que é esse daqui, é o Good Girl da Carolina Herrera. Ele foi lançado em 2018, comprei ele no final do ano passado, não é um perfume barato, é... pela volumetria, né, ele tem 50ml esse daqui, e eu paguei acho que 300, 350. Não é um perfume barato, mas vale cada centavo, porque ele é maravilhoso. Pra quem gosta de perfume doce, doce, esse daqui, que é o da versão leger, ele é muito docinho, tem uma nota de doce de leite nas notas de fundo, que é o que fica, que é o que eu sinto, e é o que predomina, pelo menos na minha percepção. Pra mim, é o que predomina no perfume, é a nota de doce de leite. Quando eu espirrei ele pela primeira vez na minha pele, eu ainda senti um coco que não tem nesse perfume, não tem coco nele, mas eu senti aquela nota de coco. Aí depois, quando o perfume vai acentuando na pele, que ele vai ficando um pouquinho mais suave, não que ele seja suave, tá, porque ele é uma bomba, mas depois que ele ameniza um pouquinho aquele cheiro forte dele, da primeira borrifada, fica a nota de doce de leite. É isso que eu sinto, tá? Esse é aquele do sapatinho, né, que vocês já conhecem, que eu já falo sempre aqui pra vocês, tá? E ele é maravilhoso. Eu não achei, gente, tanta resenha na internet, tá? Eu achei até estranho, porque eu não achei. Eu achei algumas e pesquisei bastante também antes de comprar no site da Fragrântica, tá? E eu tô até pensando em trazer uma resenha desse perfume pra vocês, eu não entendo, tá, gente? Eu não entendo muito. Eu pesquiso bem antes de trazer os vídeos pra vocês, pra não falar besteira aqui pra vocês. E também trago muito da minha percepção, do que eu sinto no perfume, tá? Mas se vocês quiserem, eu posso fazer uma resenha pra deixar aqui, né, no YouTube. Pra quem um dia quiser comprar e quiser pesquisar sobre, tem aqui, tá bom? Esse daqui eu amo e não me arrependo de ter comprado. Seguindo na linha 12 importados, eu trago pra vocês um que vocês sabem também, que eu gosto bastante. Que é o contratipo do Laviz Belly da Lancome, que é esse daqui, o Cuba Lavida, né? Ele tem essa embalagem toda coloridinha, uma gracinha, que é de papelão, né, esse canudinho. E tem o charutinho de vidro. Esse daqui, o meu, é de 100ml. Comprei no site da Giro Ofertas, tá? Paguei 30 e pouco, acho que foi 30 reais, 29,90. Ele tem essa embalagem de vidro aqui, eu já usei bastante dele, tá aqui, ó. E assim, esse aqui pra mim, ele é muito parecido com o Laviz, da Lancome. Só que esse daqui, ele tem um fundinho atalcado, tá? Ele, pra mim, não é doce. E não incomoda pra usar no calor que tá fazendo. Ele não incomoda, tanto que eu uso ele durante o dia, tranquilamente, tá? Tem uma fixação absurda na minha pele, tá? Eu postei aqui pra vocês ainda no Instagram, eu acho que na sexta-feira. Que eu usei ele, que foi o usado do dia. Usei só ele, não usei hidratante, usei só esse perfume. E assim, eu passei ele às 7 horas, fui trabalhar, voltei às 6, 7 horas da noite, eu ainda sentia esse perfume em mim. Tomei banho. E quando eu terminei de tomar banho, tava sentada na sala, eu ainda sentia esse perfume em mim. Não sei se ele grudou no meu cabelo, mas assim, eu senti ele muito presente. Então assim, a fixação dele é muito boa. E pelo custo, benefício que ele traz pra gente, 30 reais, gente, 100ml, vale muito a pena. E é importado, né? Ele não é... Não é perfume nacional, é perfume importado. E tem no site da Girofertas, porque foi lá que eu comprei, tá bom? Então, é muito bom esse perfume, tem o fundinho atalcado, não é forte, não é doce, não incomoda. Amo esse perfume, tá bom? E é bem parecido com o Lavi, tá? Muito bom mesmo. Ainda seguindo nos importados, eu tenho o Cuba Tatu, que vocês sabem, né, que é... Eu não gosto muito desse perfume, mas eu tenho ele na minha coleção, eu uso ele bastante. É um perfume que eu acho que não combina muito comigo, com o meu estilo de perfume, com o que eu gosto. Eu gosto de docinhos, né? Mas esse daqui eu quis comprar pra experimentar, pra ver se parecia mesmo, porque ele é contra tipo do Cid, Giorgio Armani, né? E eu senti ele, realmente parece bastante. Esse daqui, ele tem... Eu tô aqui no site da Fragrantica, tá? Vou falar as notas pra vocês. Ele tem nota de lavanda, coentro, patchouli, flor de laranjeira, almíscar e cedro. E eu sinto muito, gente, muito presente... Nossa, muito... A lavanda e o coentro. Nossa, eu sinto. Eu sinto muito a lavanda e o coentro. Eu acho que o que me incomoda nesse perfume aqui é essa nota de coentro, que eu não gosto muito. Tá? Mas eu uso. Não deixo de usar, não. Esse também eu comprei no site da Giro Ofertas, paguei R$22, tá bom? Eu gosto, tá? Ele tá aqui, ó. Pra vocês verem que eu tô até usando ele, porque eu não gosto de deixar perfume parado aqui. Ele tá aqui, tá? E esse daqui, eu acho que ele tem 30ml. Eu acho que é 30ml. 35ml, gente. R$22, vale super a pena. Esse daqui, ele não fixa muito na minha pele. Não sei, eu acho que deve ser a proposta, né, também do perfume. Que eu já vi vídeos aqui no YouTube de resenhas do C, de Giorgio Armani, que eles falam que não fixa muito. Ele fixa umas 3 horas, 4 horas. Umas 3 horas. Também não projeta, tá? Quem ficar do seu lado, você mesmo vai sentir bem rente a pele. Mas não projeta muito, não. Mas eu gosto. Tá? Tá na minha coleção, não desfaço, porque eu gosto. Ainda seguindo nos importados, eu tenho esse também da Cuba, que é o Cuba Heartbreak. O Estresse. Gente, esse perfume eu vou usar no Carnaval. Eu comprei exatamente pensando no Carnaval. Olha esse perfume. Ele vem nessa latinha, né? Nessa latinha assim. E vem no charutinho, só que, gente... Deixa eu chacoalhar pra vocês. Olha isso aqui! Será que dá pra vocês verem? Gente, esse perfume é lindo. Olha isso aqui. Gente, eu comprei nesse... Eu comprei esse perfume. Eu nem vi nota, nem pesquisei, nem nada. Não dá pra vocês verem. Eu não pesquisei nota, nem nada. Mas eu comprei pela cor. E comprei por causa desses brilhinhos, desse glitter aqui. Gente, esse daqui eu vou usar no Carnaval. Com certeza eu vou usar. Esse daqui eu gosto. Ele não é ruim. Eu acertei em cheio até. Deixa eu pegar as notas aqui pra vocês. Eu sinto muito... Ele é bem frutado, tá, gente? É um perfume bem frutado. Nossa, ele é bom. Nossa, ele é muito bom. Esse daqui, ele tem notas de pimenta rosa, laranja e groselha vermelha. Jasmine, peônia, violeta e chá verde. Ambar, cedro e almíscar. Gente, eu sinto... Deixa eu falar pra vocês que eu sinto muito a laranja. Tangerina, sabe? Eu sinto muito esse cheiro. Nossa, ele é bem frutadinho, bem fresquinho. Nossa, vai combinar perfeitamente pro Carnaval, gente. Esse perfume daqui vai ser o meu perfume do Carnaval. Vocês podem ter certeza que eu vou usar. Gente, ele é muito lindo. Eu adorei esse perfume. Também comprei na Giro Oferta, os R$22, tá? De importados... De importados... Ah, tem mais esse aqui. Até me pediram pra fazer perfume de importados, que eu fiz... Acho que eu fiz algum perfume dos baratinhos que fixam muito. E aí deixaram nos comentários... Eu não lembro o nome da menina que deixou, da inscrita. Mas um beijo, já tá aí, ó. No começo do vídeo pra vocês. Os meus importados. E aí, como eu não tenho muitos, eu juntei esses dois vídeos. Vai ser assim, os importados. Depois eu trago pra vocês os meus perfumes e colônias nacionais, tá? Esse daqui também é importado. Também já trouxe aqui pra vocês. Que é o Jungle Code, da B.S. E esse daqui... Eu sinto ele muito, muito amadeirado. Tá? Eu tô aqui no site da Fragrântica. Vou falar as notas pra vocês. Aqui ele se diz ser um chipre frutado. A nota de topo é o patchouli. Coração, notas florais, frutadas e notas aquosas. E a nota de fundo são as amadeiradas, tá? E realmente, o que fica nesse perfume... São as notas amadeiradas. Eu acho que essas notas aquosas também lembram... Um toque salgado, sabe? Daquele sal marinho do mar. É isso que eu sinto nele. Esse salgadinho desse sal que deve ter. E essa nota amadeirada de fundo. É o que eu sinto. Esse daqui eu comprei na época. Já tenho ele faz um bom tempo. Ele já tá aqui, ó. Eu queria acabar com ele, mas eu tô com dó porque ele é muito bom. E a fixação dele também é muito boa em mim. Fixa umas 6, 7 horas. Pelo preço que eu paguei. Esse daqui ele veio da Polônia. Gente, ele é muito bom. E eu acho essa embalagem dele muito bonitinha, sabe? Ele tem 50ml. E eu adoro esse perfume, tá? Gosto bastante. Então, esses são os meus importados. E agora eu trago pra vocês os perfumes nacionais que eu tenho aqui. Começando pela Natura, eu tenho o meu queridinho Crisca Drama. Gente, esse perfume é muito bom. Nossa, ele é muito bom. Ele tem um cheiro de amêndoa. Muito, muito bom. Nossa, ele é maravilhoso, esse perfume. Tem um cheiro de boneca. Docinho. Ah, gente. Que maravilha de perfume. Eu quero comprar os outros Criscas, tá? É, quero o Criscamania, gente. Que eles falam que é muito docinho. Também tem nota de... Eu vi resenhas falando que tem nota de chocolate. Acho que doce de leite também, né? E eu quero muito comprar ele. Mas eu não tenho consultora Natura. Eu acho que eu vou ter que comprar online. Gente. Nossa. Ai, que perfume maravilhoso. Gente, que perfume bom. Nossa, cheirinho de boneca. Muito bom. Essa nota de amêndoa dele é bem presente. Nossa, é bem docinho. Nossa, é maravilhoso esse perfume, gente. Eu amo. Crisca Drama, eu amo. Amo muito. Seguindo. Deixa eu... Ah. Vou mostrar esse pra vocês. Que é o único da Boticário que eu tenho. E é o meu amorzinho. Gente, esse perfume aqui eu tenho. Eu tenho ele há muito tempo. Que é o Lili Essence. Da Boticário. Ele até quebrou. O meu era aquele de apertar o trenzinho que tinha aqui em cima. Ele quebrou. E aí ficou só assim. Ele não tem borrifador agora. Você tem que passar na mão e passar no corpo, né? Nas áreas que você deseja perfumar. Nossa, que perfume é esse, gente. Que perfume. Meu Deus. Ele é maravilhoso. Gente, esse perfume aqui eu tenho há bastante tempo. Então, eu acho que ele tá... Não sei. Como se... Ele tá bem forte. Tá? Ele tá bem forte. E eu amo esse perfume. Então, esse perfume aqui eu não uso ele no calor. Tá? Eu não uso. Se tiver um tempinho mais ameno, chuvoso, eu até uso. Mas no calor, isso daqui é uma bomba. E a fixação dele é absurda. Nossa. Muito absurda. Eu sinto bastante a pimenta rosa. Que é a nota de... De saída dele. Sinto bastante. Depois eu sinto bem também... É... A baunilha, sabe? Do fundo. Sinto bastante a baunilha do fundo. Esse perfume aqui é um perfume de 2016, né? E ele é bem floralzinho mesmo. Só que... Não sei. Pelo tempo que eu tenho ele, ele ficou muito forte. Ele ficou muito acentuado. Um perfume bem acentuado. Então, assim... É uma bomba. E pode incomodar as pessoas. Então, eu não uso ele no calor, tá? Mas eu amo esse perfume da Boticário. A embalagem dele é muito lindinha, né? Olha aqui. Tinha aquele negocinho aqui de apertar aqui em cima, mas quebrou. Nem sei onde foi parar aquele negócio. E é muito lindinho, gente. Eu amo. Amo muito. Paguei bem caro nesse perfume aqui na época. Porque como faz muito tempo, eu comprei ele bem perto do lançamento. E eu paguei bem caro. Mas não me arrependo também. Muito bom. Quero muito comprar o... O hidratante dele. Que eles falam também que é bem forte. Quero muito comprar. Mas também não tenho consultora da Boticário. Não sei se... Acho que tem catálogo, né? Da Boticário. Acho que eu vou ter que ir lá na loja da Boticário aqui da minha cidade pra poder comprar. Seguindo agora, eu vou pro uso da Avon, que eu tenho aqui alguns. Vou começar por esse aqui, o Pur Blanca. Tá? Esse daqui, o meu, é o da versão noite. Esse daqui eu gosto muito, gente. E mesmo ele tendo essa versão noite daqui... Eu não acho que ele seja usável só à noite, não, tá? Eu acho que ele é versátil. Não me incomoda se eu usar durante o dia. Não me incomoda. E eu sinto muito nele... Ele é um perfume forte, tá? Nossa. Eu sinto muito a violeta que ele tem. Muito a violeta. Patiuli. E depois que ele acentua na pele, eu sinto muito as notas amadeiradas de fundo dele. Ele é muito bom. Tá? Já usei bastante. Ele tá aqui, ó. Esse meu, eu acho que é de 75ml, tá? Comprei, eu acho que na revistinha mesmo da Avon. Paguei, eu acho que foi 23 reais quando eu comprei. E ele é muito bom, gente. Nossa. Eu gosto bastante também. Quero os outros por blanca já. Gosto muito. Também da Avon tenho esse daqui, que é o Attraction, né? Que eu já trouxe pra vocês também. Esse daqui eu sinto muito a pimenta rosa dele. A pimenta, né? Da saída. Nossa, sinto muito. E depois, sinto o docinho que ele deixa, né? Que ele tem baunilha de notas de fundo. Sinto bastante. Gente, também já postei no Instagram como usados do dia. Usei ele com o hidratante, né? Attraction Rush, que também é parecido, mas não é o mesmo, né? Desse daqui, o Attraction tradicional. Mas eu gosto muito desse perfume. A fixação dele em mim é absurda. Esse daqui eu comprei há muito tempo também. Não me lembro o preço que eu paguei. Mas eu acho que não é muito caro não, tá? Vale superar a pena. O cheirinho dele é muito bom. E a fixação dele também é muito boa. Outro da Avon, esse daqui já tá acabando. Esse daqui é o Sweet Honest. Esse daqui, ele é muito bom. Gente, esse daqui faz tempo que eu não uso. Faz muito tempo. E ele já tá quase acabando. Minha tampinha quebrou. E esse daqui... Nossa, ele é muito baratinho, gente. Eu paguei, eu acho que na época, 12 reais. Esse daqui, ele se diz... Ele aqui se diz um Del Parfum. Mas é desodorante colônia. Só que assim, por ele ser forte, ele fixa bem até na minha pele. Umas 3 horas, 4 horas. Eu acho bem. Bem, uma fixação bem boa pelo preço dele. E esse daqui, as notas dele são mel, almíscar, baunilha, jacinto, limão, lírio do vale e rosa. E assim, eu sinto muito mel nele. Muito mel. E sinto a baunilha. Ele tem um fundinho adoscado. Mas não tanto assim, sabe? Eu sinto muito essa nota de mel forte dele. Esse fundinho adoscado. E sinto o almíscar nele, tá? Ele é bem floralzinho, sabe? Só que ele é bem forte também, tá? E tem uma fixação moderada. Que nem eu falei pra vocês, 3, 4 horas. Gosto bastante, meu já tá quase acabando. Tá aqui, ó, no finalzinho. E eu gosto de usar, assim, final de tarde, sabe? Acho que durante o dia, no calor, não combina muito, não. E agora, sobraram duas colônias aqui, que são as colônias da Febo. Que são essas aqui, ó. Eu vou falar primeiro da primeira colônia que eu comprei. Deixa eu chegar vocês pra trás. A primeira colônia que eu comprei da Febo, que foi essa daqui, ó. Figo da Turquia. Eu comprei na época, paguei 42 reais. Ela tem 200ml. E, gente... Isso daqui parece o Figo. Parece que você tá passando o Figo na pele. Tanto que tem esse cheirinho do Figo mesmo. Tá? Esse daqui é muito forte. Nossa, esse daqui é forte. Gente, esse daqui você tem que passar um pouquinho só. Porque quem não gosta dessas notas de fruta, essas notas mais verdes, sabe? Lembra muito verde. Sabe quando chove e o mato molha? Sabe aquele cheirinho de mato molhado? É esse perfume. É essa colônia. Tem cheirinho de mato molhado. Chuva, sabe? Aquele cheirinho de chuva. Maravilhoso. Notas verdes, gente. E o cheiro do Figo é muito presente. É intenso. E esse daqui tem uma fixação absurda na minha pele. Absurda. Tá? Ele tá assim, gente. Porque eu fiz o decante, tá? Como ele não tem borrifador, eu gosto de colocar naqueles decantes pra poder aplicar e ficar mais fácil, tá bom? E, gente, esse daqui, como eu falei pra vocês, ele tem aquele cheirinho de mato molhado. O Figo também é bem presente. E ele é bem forte. Quem não gosta desse tipo de cheiro, não vai gostar dessa colônia aqui, tá? Porque ela é bem característica, tá bom? E a outra colônia da Febo, que eu também gosto bastante, que eu comprei também, paguei R$42. Os dois eu comprei no site da época. é esse daqui, que é o meu amorzinho. Nectarina da Andaluzia. Tá? Ele vem nessa caixinha. A caixinha deles são maravilhosas, né? E esse daqui, gente, é o cheirinho de pêssego. Nossa! Que cheirinho! Ai! Dá vontade de beber esse perfume. Nossa, que cheirinho bom! Ele lembra muito pêssego. Aquela calda de pêssego. Só que não pêssego docinho. Lembra o pêssego azedinho. Dá até água na boca. Você sente o azedinho dele. Nossa, ele é muito bom. Nossa! Que cheirinho bom! Nossa! Esse daqui é bom. Esse daqui, acho que tem mais chance de vocês gostarem. Esse daqui também, falei pra vocês, né? Paguei R$42,00. R$200,00. Também fiz decante. Ele tá aqui, mas eu decantei, tá? Por causa do borrifador. E é maravilhoso esse cheiro. Cheirinho azedinho de pêssego. Nossa! Muito bom, tá? Vocês vão lá mais daqui. Vale muito a pena. E a fixação também umas 5 horas fácil na minha pele. Tá? Então, esse foi o vídeo pra vocês dos meus perfumes. Como falei pra vocês, não tenho muitos, tá? Mas todos os que eu tenho aqui eu gosto e uso bastante. Alguns mais, outros menos, mas uso todos, tá bom? Espero que vocês gostem desse vídeo, né? Ele ficou um pouquinho grande, mas não tinha o que fazer. Eu tentei falar um pouquinho aqui de todos pra vocês, tá? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!